E no México, as barraquinhas de comida de rua se multiplicam em cada esquina ou nos mercados populares conhecidos como tiangues. Veja na reportagem de Aissa Garcia os benefícios e os problemas desse tipo de alimentação. Comer em um mercado ambulante, em pé e ao ar livre é muito comum no México. Está rico todo. Está sabroso. É gostoso. Pelo menos está limpo e nunca me fez mal. Compro aqui, aproveito e não ando de um lado para o outro. Aproveito e já não ando de aqui para lá. Dona Joana prepara comida mexicana há 30 anos e trabalha toda quinta-feira nesse lugar com a sua cozinha ambulante. Ofrecemos taquitos de barbacoa, de cecina, longaniza. Temos tacos de churrasco, de carne seca, linguiça e carne temperada. Aqui as pessoas comem comida gostosa e principalmente barata. Com 48 pesos, compram 4 tacos, refrigerante e vão embora satisfeitos. A maioria dos clientes são trabalhadores dos arredores e já sabem onde procurar sua comida predileta. Eu compro isto, que é nutritivo. Isto é nutritivo porque é uma tortilha de milho, branco ou azul. O queijo, o molho, isto é saudável. Isto é fresco. É uma tradição, uma costumbre. É uma tradição, costume. Não conheço ninguém que não adore. Eu acho que é uma tradição. E você acaba ficando com vontade, porque em qualquer restaurante o sabor não é igual. Restaurante e não serve igual. Para muitos, comer em locais como este não é uma opção. Pelo preço, agora aumentaram um pouco, mas é por isso, pelo gosto de comer aqui e é o mais acessível para mim nesse momento. Isso é o mais acessível para mim nesses momentos. Mas segundo especialistas, essas comidas tão procuradas têm seus riscos. Entra no perfil do que nós chamamos a epidemia da obesidade e será um desafio com relação a uma série de complicações de doenças crônicas a partir dos 60 anos de idade. A maioria desses alimentos tem como base a tortilha de milho e, em muitos casos, é preparada na mesma hora. Apesar das advertências sobre os possíveis efeitos à saúde, por comer nesses lugares sem controle de qualidade ou higiene, se calcula que 6 de cada 10 mexicanos comem comida de rua todos os dias. Aissa Garcia, Telesur, Cidade do México. Aissa Garcia, Telesur, Cidade do México.